E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de rolê noturno. Isso mesmo, rapaziada. Hoje é dia de rolê noturno e o rolê noturno vai ser de corvetão. Olha aqui, mano, a navizona aqui da garagem. E hoje a gente vai sair e dar uma volta com esse carro, vamos passar na porta da balada com ele, vamos dar uma volta, vamos dar uma acelerada, vamos curtir o carro. Porque, mano, cada rolê com o Corvette é uma emoção muito grande. Tipo, eu fico sem palavras pra esse carro, mano. Esse carro é doido. Cê não precisa ficar com ciúme, tá, o Uno? Mas o Corvette é doido, mano. Não tem como eu não falar bem do Corvette, tá ligado? É uma nave. Aí, ó por dentro aí do negócio, bancão vermelho, polontão ali, ó, painelzão chique, tá ligado? Eu quero trazer mais vídeos igual esse, só que na porta da faculdade. Só que as aulas ainda não voltaram. Então, vamos sair daqui, vamos lá na porta da balada, vamos dar uma volta na cidade, vamos ver o que nós encontramos, mano. Será que hoje a gente vai causar? É claro que vai. E por isso, esse vídeo merece o seu like. Então já vamos carimbar o dedo no like aqui. E quem é novo, não esquece de se inscrever, porque tem vídeo novo aqui no canal todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Porra, rapaziada. Vamos começar o rolezinho aqui? Eu vou virar aqui, moleque. Passar na porta da balada ali, o negócio vai ser louco. Corveteiro na madruga, mano. Na porta da balada. Não vai aparecer, né? Logo o filme inteiro, tá ligado? Já esquentadona do motor, monstra, né? Sai de casa. Vocês viram que eu dei uma aceleradinha gravando o take, que o giro do carro subiu. Isso é porque o carro tá frio, mano. Mas eu nem acelerei forte, tá ligado? Acelerei mó fraco. E o giro, ó, vamos lá em cima, mano. Pô, valendo. Tudo não deixa a hora de voltar às aulas, rapaziada. Mano, voltando às aulas. Faculdade, tá ligado? E faculdade, mano, vocês sabem, é o fervo, mano. É o fervo. Penso em rir, às vezes, fazer uns vídeos assim, tipo, na porta de escola. Só que, mano, tá muito problema, tá ligado? Porque é um pouco perigoso, né? Tipo, escola tem muita criança. Criança muito nova também. Pode acabar, sei lá, né? E agora porta da faculdade, e é só mexer aqui. Aí, rapazão. Aí eu ouvi um grito ali. O jogo, todo mundo acelerando pra mim aqui, gente. Um jogo, umjeta. Agora tudo acelerando. Não adianta brincar, rapaziada. Não adianta, né, mano? Porque depois vira um racha, não vê, né? Da velocidade. Vocês já viram, né? O negócio é causar, filho. O negócio é causar. O negócio é passar na portinha da balada ali, ver o movimento, tá ligado? E você com o pronto pendurado ali atrás aí, né? É um papo é doido, filho. É um meteiro, moleque. Porta da baladinha aqui, ó. A gente vai estar estralando, hein? Será? Não sei se dá pra ver lá dentro. Não sei se eles conseguem ver lá dentro. Não dá pra ver lá dentro. Nesse que é o problema. Vixe, o pai já chegou na hora de quente. Ó. Então aí. Tá vendo? Tá vendo? Vixe, o pai já está acelerando. Pega a polícia aqui. Eu sou muito bom, né, mano? Jesus, o Isamado. Ah, 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 ah. Aí, Mikezinho, toma. E ele? Mikezinho, toma um rinclado, um amor. Não sabe por quê, velho. Não sabe por quê. Mano, foi sem querer, velho. Meu Jesus. Fiquei emocionado ali vendo as vindas ali na balada, mano. Dá uma aceleradinha, né? Hum, hum, hum. Ó. Vamos, 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 vamos dar um rolê na escadinha. Uma escadinha. Ah, escadinha. É zique, hein? One, two, three, go. Nossa. Tá, amigo. Vai sair meu boné voando. Vai voar meu boné aqui, mano. Ah, 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 ah. Rapaz. Rapaz do céu. É, mano. Corbettão, mano. Mano, estica de um jeito. É, rapaziada. Tá a porta trabalhada, moleque. Vou fazer o seguinte. Vou dar mais um rolê. Vou esperar um tempinho, tá ligado? Pro dia agora, é... 11h20, mano. E na cidade começa, parece, tipo assim, que as baladas fumam, tipo, 11h40, meia-noite, né? Então, vamos dar mais um rolezinho por aí. Vamos esperar um pouquinho, que a gente vai voltar ali nas portas das baladas. Mano, já, já vai tá assim, mano. Vai tá assim. Vai ser a hora que a gente vai chegar causando. Chegou uma mensagem aqui pra mim. Ele mandou assim, tá andando de carro, ó. Eu tô, tô andando a volta. Que é que eu passei. Vou levar o sebo e dar uma roda, meu amigo. Aí, rapaziada. Tensou? Qual que é a chance? Mano, é pera, filho. As chances tão grandes, né? Vamos ver que ela vai responder aqui. Vamos ver, né? Se responder agora também, o negócio agora é dar mais um rolê. Procurar os fluxos, né, mano? Porque ali só vai fumejar mais tardão. Vou orar um pouco ainda, tá ligado? Mano, agora que eu vi, preciso passar no posto de gasolina urgente, mano. Urgente. Tá acabando a gasolina do carro. Não, pensou acabar a gasolina do projeto? Aí é pra acabar com o pique do Lojás, hein? Pra acabar, vamos ver quantos clientes tá pra andar aqui com a gasolina. Não tem. Não tem pra aparecer aqui no painel. Ai, 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 mano. Porque tá na reserva, eu esqueci, vai. Eu não acho que tá pra andar 28, que é lido. Vamos lá. Vamos chamar a cruzadinha aqui, então, né? Já que tá pra andar 28. Peraí, mano, não tem cofimota aí no negócio, hein? Vamos lá. Brabo! Mano! Ai, ai, ai. Ué. O moço vai balando de um jeito, mano. Vai balando de um jeito, tá ligado? É bizarro o jeito que vai balando, mano. Olha ali, ó. A gasolina ali, rapaziada, ó. Tá vendo ali no cantinho ali, ó? Ali é a gasolina, ó. Tá no seco, mano. A gente chegando aqui no posto. Ó, abasteceu o negócio ali, né? Abasteceu o carro. A ditivada é onde? Vai, acabou a ditivada. Sério? Tá louco. Vai, também. Aí, rapaziada. Vocês viram o cara falando ali? Acabou a gasolina ditivada. Tá, e se acabar a minha gasolina, mano? Aí, aí, aí. Se acabar a minha gasolina, deu ruim. Se acabar a minha gasolina, deu ruim aqui, hein? Pô, vamos atrás de um posto. Mas vai encontrar. Tem que encontrar, mano. Aí. Encontramos um posto. Parar aqui. Queria aditivar, né? Primeiro aditivado, né, mano? Certo era colocar pódio, tá ligado? Mas pódio é uma trampa, mano. Pra achar os lugares que tem pódio, é um negócio. Aí eu tava colocando aditivada, né? Faz o que, né? Tá, não? No Brasil, mano. É o jeito. Opa. Coloca 200 pra mim de gasolina. Tá aditivado? Claro. 200. Ai, ai, vamos lá. Pagar a gasolina que não é gasto no coveteão ali. Porque o negócio gasta uma gasolina. Aproveitar e pegar uma coquinha aqui também, né? Sabe o jeito que é gorda? Foda com a coquinha. Engraçando alguém? Não. Como que eu vou levar essa coca, meu Deus? Gordo é burro mesmo, né? Como que eu vou levar uma coca? Dois litros pra tomar um carro. Saber a coca. Quer tomar tudo. Chocolatinho. Chocolatinho inicio dela, né, rapaziada? Chocolatinho inicio dela. Ah, é. Ela sai comendo. Abastecidinho. Obrigado, hein? Chocolatinho inicio dela. Chocolatinho inicio dela. Aê. Chocolatinho inicio dela. Chocolatinho inicio dela. Aí, a menina respondeu. Só que daí eu vi um detalhe. Outra também mandou mensagem, fi. Hum. Mano, eu falo. Eu duvido que existe mulher interesseira, ó. Vou mostrar aqui. Mas olha lá. Uma mandou. Vai vir na leve hoje. Leve é uma baladinha. E a outra ali, ó. Essa outra de baixo já é mais enrolada. Tá ligado? Você já chama ela pra dar uma volta de Corvette. Já fala. Então, mas você não vai vir aqui, né? Porque é porque você paga bebida pra mim. O que vocês acham, rapazidade? Tu começar a trazer mais mídia assim, né? Não, turma. Quando voltar as aulas, mano. Vai ter porta da faculdade pra caramba, tá ligado? Mas enquanto não tem aula, mano. É. Tem que ir se virando assim mesmo, mano. Dando aquela causadinha de leve. Ô, fião. Ô. Meu Deus, mano. O cara pulou na frente do carro. Meu Deus. Mano, meu Deus. Beleza. É. É. É Natal do coração, meu filho de Deus. Por que você faz isso? Ai, ai, ai. Tá vendo, mano? Por isso que eu só tô esticadinho, lugar ou outro. Chego lá. Isso é bizarro, velho. Bizarro. É tipo um tricôno. Tipo, me atropela. Ele falou assim. Ai, ai, ai. Vai ver a tira. Você acelerou. O trem vai. Vamos responder aqui. A outra aqui, né? A que mandou aqui. Que me viu. Não, a que eu conversei. Vou mandar aqui. O que eu mando, gente? O que eu mando? Ah, então. Eu acho que não. Sabe? Ficar em casa hoje descansando. Tranquilo. Porque essa vida bandida aí não é pra mim, não. Que neguinha da pega. Ficar em casa descansando. Vou mesmo, mano. Vou terminar o videozinho aqui, tá ligado? Vou ir lá editar pra vocês. Separar a Thumb. Preparar o dia banhando. Dois vídeos por dia, moleque. Não, não é brincadeira aqui, não. Por aqui mesmo. Dois vídeos por dia. O bagulho não é brincadeira, não. Dois vídeos por dia. O bagulho é louco, irmão. Louco, louco, louco. Então, ela vai gravando e se divertindo como pode. Porque, mano. Essa vida de YouTube é louca, velho. Não faz tempo pra caramba, não é por isso. Você tem que trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. É por isso que eu faço o que eu gosto, tá ligado? Não adianta a pessoa falar pra me fazer outro tipo de conteúdo. Ah, faz isso aqui, outra coisa. Não, vou fazer o que eu gosto, o que eu sei que vocês gostam, tá ligado? E aí, louco da cabeça, é só isso que eu ouvi. Pesado, hein, filho? Vamos partir da balada aqui, ó. Vamos ver. Ah lá, falei pra vocês, ó. Falei, moleque. Falei, tipo. Eu sou especialista nesse bike. Especialista nesse bike. Especialista nesse. Então, dá uma vontade de chamar aqui, ó. Aí é pra virar o carro. Mas, né, não vira, né, rapaziada? Opa, depois tomou uma multona aí, ó. Não sabe por quê, né? Vamos lá, neutrinha. Nossa, isso aí que vai ganhar, né? Vai ganhar, lazareira. Deixa eu vir chamar ele, lazareira. Me chamar de ordinário cretino, moto barulhento, carro barulhento. Tudo faz barulho na sua vida, moleque. É, tudo faz barulho. Tudo, mano. Tudo, 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 tudo. Tudo berra no negócio. Tudo faz barulho, tá ligado? Nossa, que engasgada foi essa, pai. Tá, pega. Vou colocar aqui, ó. No modo mais portuguinho, né? Vamos ficar uma pancadinha. Que eu vou passar lá de novo. Porque ainda não esperou até dar meia-noite. À toa, né, rapaziada? Né? Vamos voltar lá. Vamos passar uma mesinha. Vamos passar uma mesinha. Causadinha de leve. Nossa senhora, que causadinha de leve é essa? Que causadinha de leve é essa, pai? Isso não é causada de leve, não? Passar de bagulho. Tá pegando o carro, socado aí. Socando. Cadê minha crush? É crush, mas não. Vai, vai, vai. Arrubou a cena, ó. Arrubou a cena o filme inteiro aqui. Ah, esquece. Esquece. Esquece, meu. Vai me meter a zica, moleque. Passar uma pancada, já acelerei e saiu ali. Meu pé é muito forte, mano. E, bom, o que vocês acham, mano? Mais vídeos assim toda semana. Deixa o like aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. E seu comentário aqui abaixo é muito importante, tá ligado? Ainda não constou nada aqui da mensagem que eu mandei. Mas, quem sabe, se mais tarde, mano, mandar uma mensagem e eu resolver alguma coisa, eu não gravo pra vocês, né? Quem sabe, tá ligado? E, mano, o próprio que mais tarde será que fica melhor, mano. É aqui, ó, o negocinho aqui, ó. Gente, tá top, meu filho. Tá top. Tomar cuidado aqui pra não acelerar e fazer cagada, né, mano? Aceluleiro, claro, quase que vai lá. Tomou-lhe uma multa ali. Mas, bom, vou fazer no seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você quiser que eu continue com esse quadro, deixa nos comentários. E se inscreve no canal também. Porque quando você se inscreve, eu sei que você gostou do vídeo e eu trago muito mais. Beleza? Bom, por hoje é só eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.